A chora e reclama que eu não paro em casa Sempre com os meus amigos na quebrada Sempre acima do Olimpo com essas damas Fica chateada por causa da fama Mas quando volto do chão com bolso e cheio de grana Pago todas as contas, choro e fica tonta Um milhão de contas, foi um sou das bodas Familiares pensam que eu vendo coca Nada a ver com droga, eu só tô na moda Louis Vuitton Supreme, da cabeça aos pés Ontem tive um dream, me acordei com cash Toma cash, dama pra aumentar o rabo Teu ex-namorado, Zora e grande anabou Viste como, viste como, viste como Eu misturo marcas cheio, visto como Chego a ser mais foda que um ator de abordo Game tá mais quente, eu liguei o forno Sou mais flag pombo, mais um hit combo Tatuei o ombro, com esgotada nojo Audio map ideia no meu pulso Cassie é que brilha no pulso 7 beatcoins eu pus no pulso Gasto money mesmo, só de abuso Nova escola toda, eu empurro Dama, dama, like, só quero encostar Xô, eu sou um dread, tô ali, barra Clave tá batendo porque nós tamo lá Puração dread, tão a me pagar Vida muito cara, eu já não posso parar Uma vez aqui, já não posso voltar Vou não provocar, cuidado com azar Eu tenho fãs que podem te matar Fica quieto, nigga, fica quieto Fica quieto, nigga, fica quieto Só pra eu arrastar Mas o carro só tem dois lugares Quero erva e vou comprar hectares Fico fla, falo de milhares Fica quieto, puto, fica quieto Gueto todo está atento Volte por no saco preto Fala mal e desce negro Jorge Batista, eu sou lanço triplo Jesus Cristo, ele se é meu ídolo Reconheço que eu não sou perfeito Porque eu tenho feito sempre do meu jeito Até o máximo, nunca mínimo Reiras dizem, uh, sou satânico Sua baby boo, quero físico Já sabia disso tudo, teu já voo Pega fogo quando eu entro no buff Muita magia, niggas dizem buff Muita alegria, deve ser do cuxo Corrente, pilão, cheio de liga a luz Toda não pode esmaiar Tu já não pode brincar Tu já não pode parar Toma a cá, uei Carrega e dispara contra todos os fakes Dama, dama, like, só quero encostar Show, eu sou um dread, Industry,hole barricade Clávida, batendo porque não estamos lá Por isso, um dread, tão a me pagar Vida muito cara, já não posso parar Uma vez aqui, já não posso voltar Vamos me provocar, cuidado, coadá Eu tenho fãs que podem te matar Fica quieto, nigga, fica quieto Fica quieto, nigga, fica quieto As damas só pra eu arrastar, mas o carro só tem dois lugares Quero ervas, vou comprar hectares, fico fraco, falo de milhares Fica quieto, o puto fica quieto, quieto todo está atento Pode pôr no saco preto, não fala mali desse negro Dá uma, tá malha que só querem gostar, se eu sou um dread, tô a lhe barrar Clave tá bater porque nós tamo lá, por eu sou um dread, tão a me pagar Vida muito cara, já não posso parar, uma vez aqui já não posso voltar Boi não provoca, cuidado com azar Eu tenho fãs que podem te matar